OVNI OVNI em movimento rápido foi avistado em Monte Rochemoor no dia da abertura. Mamatos é um padrão celular de bolsas penduradas sobre a base de uma nuvem. Normalmente uma nuvem de chuvula cúmulo nimbus, embora possam estar ligadas a outras classes de nuvens mais. O nome Mamatos é derivado do latim mama. As nuvens Mamatos são algumas das formações de nuvens mais incomuns e distintas, com uma série de protuberâncias ou bolsas emergindo da base de uma nuvem. O que é? O que é? O que é? Olha a luz. Olha a luz. Olha a luz. O que é? 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 O que são os maiores de chuvas, por causa da ilha, e eles têm brand-new flags, brand-new flags, os gates estão chegando. Bom, eu tenho dois. Os gates estão chegando. Os americanos vão ser permitidos para entrar. Não é racional. Para a primeira vez em seis meses. Tem energia e a luz. O OVNI em movimento rápido foi avistado sobre o Bronx, Nova York, em 1º de agosto de 2021, por volta das 7 horas. ... ... ... Eu estava em uma praia em Tampa Por volta das 5 da manhã O céu se iluminou E havia uma coisa maluca Que se dividiu em duas coisas A da direita iluminou o céu Se iluminou como um enorme cogumelo Na frente dessa coisa eu pensei Vale a pena postar O que vocês acham? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 OVNI em forma de charuto avistado de um avião sobre o oceano Atlântico em 30 de julho de 2021 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL